Vai lá Então, é... Eu falei pra gente fazer um vídeo Eu tô aqui na casa do Fred 7 Aí eu fui e falei pra gente fazer um vídeo Aí eu quase desisti Porque eu falei, não, eu tô feio Aí... Eu falei, ah, vamos fazer e foda-se Né, Fred? É... O Fred coloca no corrente pra ver se ele fica menos feio Que foda-se É... É... Não, esses uns tá foda, hein? É... Olha só Tô com barba É que eu vou querer ficar daqui a pouco igual o Rick Ross Então, eu vou falar de um negócio que eu já fiz um vídeo falando Só que ficou uma bosta Porque eu tava com cara de cansado quando eu tava no trabalho Aí, tipo assim... É mó engraçado, né? Tem um tanto de rapper aí Que posta nas comunidades da vida E reclama porque... A galera não comenta ou qualquer coisa Mas se você for perceber 80% desses rappers Rappers... É... Sei... É... 80% deles Chegam lá e só comentam no deles Só clicam no deles E não ficam sabendo de novidade nenhuma Isso é... Pra você ver o tanto que é chato a galera Não postar no seu tópico E eu... Toda vez que eu entro no Orkut Tento ver todos Então eu faço isso também Que isso é muito legal Você fica por dentro E quando alguém fala de alguma coisa Você fala Nossa, sério que aconteceu isso? Aí... Eu nunca sei de nada Hã? Eu nunca sei de nada Ah, o Fred 7 é um exemplo Mas pelo menos ele não vai só no dele Não fica enchendo de tópicos Eu não vou de nenhum Não vou nem meu É, então... É... Ele pelo menos é isso Ou você faz igual o Fred 7 Ou você faz igual eu, véi Não fica no meio do caminho não, véi Não fica em cima do mundo não, véi Não fica em cima do... Mas aí como eu tava falando muito sério Não fica em cima do mundo Para de tocar Não... Meu chefe Oi 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 Controle do quem? Ô, tá... Na sala, não tá não? Do... Do Newton? É É que... Eu... Brinquei com o controle Ah, mentira Já sei onde que tá Eu, mano Não tá... Se não tiver lata na parada do corredor Falou, falou, abraço Porra do cu, não É... É isso, véi Não fica em cima do muro não, véi Você é um palhaço se você ficar em cima do muro E... Bom, o que mais que a gente vai falar? Playfest tá chegando aí E... Não sei quem que tá vendendo Tem os promoters aí E todo mundo me pergunta se eu vendo E eu não vendo Pô... Eu vou só cantar lá Pô... É, vocês se lembram desse sofá, ó É, a gente gravou um vídeo Há um ano atrás Nesse sofá Falando da promo da Quem Chega Hoje a gente é muito Rick famoso por causa da Quem Chega Cês sabem quem chega? Quem que chega? Quem chega? Deixa eu filmar quem chega Eu tremo, tá? Cê chega, Fred? Eu chego Fred chega Tipo com ginga Tipo com ginga de malandro Com barba mal feita Eu vou virar o Rick Ross agora Não, mano Agora eu não sou ninguém Aqui Agora eu sou o Fred 7 Esse é o óculos do Fred Olha só, cê pode ver aqui que é o óculos dele Não parece ser do Epoch Ele não é do Epoch Ele não é do Epoch É, isso aqui é exclusive Tem até capinha E a capinha Ainda tem isso aqui, ó Uma bonitinha É, pra quem não sabe isso é pra limpar o óculos Entendeu? Porque eu sou muito Rick famoso Você é Rick famoso? Eu toco gaita Quer que eu fale alguma coisa na gaita? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vou falar... Galera Não Tô... É, parece um voltcoder Um voltcoder manual Manual Dá um papo aí, véi Dei um papo que eu lembrei Dá outro papo aí Então, cês tão ligado Nos papos Papo reto, mano O papo aqui tem que ser reto O papo é reto Não vira na contramão, não Cê tem que seguir em frente mesmo Entendeu? Entendi Aqui É... Deixa eu virar Virei Vocês, cara Cês tem que... Sabe o que cês tem que fazer? Nossa, minha mão ficou ali na frente Cês tem que... Eu fico olhando ali pro lado Porque ali tem uma carinha Olha a minha cara Nossa, o tamanho da minha barba, véi Cês tem que jogar lixo no lixo, véi Eu fico dando rolê na sua de Belo Horizonte, véi E fico vendo tanto de papel no chão, assim Cês não podem fazer isso, galera A gente tá maltratando o meio ambiente Isso é feio Vai, Fred Exatamente